Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Boa Esperou o cara vir pro hospital pra bater O que é? Boa, né? Claro que eu vou te botar perto Tem que botar onde? Pode botar Fica embora Minha só tem a estrela aqui, ó É O que é? Toma Obrigado. 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 Obrigado.